Eu já não posso soportar Esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei Que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o contato Desta mulher desventuda Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É pior que o pai pode Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos conversar Não se vá Eu já não posso soportar Esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei Que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o contato Desta mulher desventuda Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá em volta Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor De nova vida vamos começar Começar